É a trapa do gordão, no pique dos canibal É a trapa do gordão, no pique dos canibal As piranha só quer dar, pro ZL e Vukimão As piranha só quer dar, pro ZL e Vukimão As novinha passa mal, as novinha passa mal Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de, quase Pro ZL e Vukimão Bess, 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 Bess Esse é o BH Shake, o Ainz do Homem Vukimão, Bess, 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 Bess No Vukimão, Certa com a bunda, com a bunda, com a bunda No Vukimão, Bess, 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 Bess No Vukimão, Certa com a bunda, com a bunda No Vukimão Quando eu falar pra você descer, você desce e me obedece Quando eu falar pra você descer, você desce e me obedece Desce, 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 desce Putadas e a sacanagem Eu sei que vocês gostam Enquanto ela te chupa eu vou te tacar na piroca Que é só botadão na xoxa, botadão na xoxa Que é só botadão na xoxa, botadão na xoxa Que é só botadão na xoxa, botadão na xoxa Do MC Diogo que é... Esse é o aquecimento e as novinha vai mandar Vem sentando, rebolando, vem gostoso sem parar DL, fala pra eles Pega a referência mas não copia o tema não, arrombado Quem tá passando é da paz do gordão Ó, é a tropa do gordão, caralho